Aqui no município de Rolim de Moura, algumas agroindústrias estão se adequando, aderindo ao selo SIM, que é o selo de inspeção municipal. A gente vai conversar agora com o Dioniso Pereira, que é secretário municipal de agricultura, que vai explicar para você que está em casa, como que funciona realmente a questão do selo e como realmente as agroindústrias aqui de Rolim, como é que elas podem fazer parte e ter esse selo. Dioniso, é uma iniciativa do município que não é de agora, já tem um tempo que foi criado esse selo. Então, o selo municipal na realidade, infelizmente, o Rolim de Moura não tinha. Ele começou agora de um ano para cá, né? E a gente veio adequar esse selo, selo de inspeção municipal, para que as pessoas que trabalham com a agroindústria, elas possam trabalhar, industrializar os seus produtos e vender. Nos mercados, sem a fiscalização retirar o produto, né? Então, as pessoas que têm as agroindústrias, que trabalham com carne suína, carne bovina, tem que se adequar ao SIM municipal. E a Secretaria da Agricultura, né? A gente tem o nosso veterinário que está lá para atender a todos que têm interesse, né? Interesse e deve se adequar, porque agora para frente a fiscalização vai começar a fiscalizar realmente, né? Porque hoje nós já temos aí esse selo para atender as necessidades que vinham sendo reivindicadas pelas pessoas que trabalham com a agroindústria. Então, as pessoas que tiverem interesse, vai até a Secretaria da Agricultura, né? Nos procura. A gente vai visitar a agroindústria, vai fazer alguns ajustes, algumas adequações para que a agroindústria possa funcionar dentro da legislação, que é o SIM municipal. Dionísio, qual a importância de ter esse selo, por exemplo, aqui? Aqui tem essa carne aqui que está com um selo, né? Isso quer dizer que é um produto de qualidade? Sim, é um produto que é acompanhado, aqui no caso dessa agroindústria, o veterinário acompanha o abaixo de todos os animais, trazendo aí para o consumidor uma carne de procedência, né? É orimundo aí da matança até a comercialização, né? O consumidor vai poder comprar uma carne de qualidade. Então, é importante até o consumidor na hora de comprar, aqui nós estamos na feira, né? E já tem o SIM municipal, o consumidor procurar esse selo, né? O SIM, né? Está aí a etiquetinha na carne, que ele vai comprovar que é uma carne de procedência que é acompanhada com nossos veterinários. Hoje aqui no município de Rolimor, já tem quantas empresas que já aderiram, no caso, a esse selo? Então, aqui no município nós temos uma meia dúzia de empresas, já umas seis empresas que já aderiram ao SIM municipal, que a gente acompanha. E a gente está aberto, né? A gente está visitando as agroindústrias para que todos aderam ao nosso SIM municipal. Por exemplo, aqui nós temos outras pessoas que trabalham com o peixe, a venda de peixe. Eles também têm que se acabar se adequando também e adquirir também, aderir ao selo também, Dionísio? Com certeza. Quem trabalha com peixe tem que se aderir. Inclusive, a gente tem uma agroindústria de peixe que a gente já está acompanhando, né? O abate, o processamento do peixe, mas tem muitos que têm que se aderir, né? Então, a gente vai começar a fiscalização para que todos se adequem, né? Para que todo o consumidor tenha aí um produto de qualidade na sua mesa, no dia a dia.